1, 2, 3 Sobe e desce escadas Entra a viela, atravessa a ponte De uma ponta a outra Duvido que eles me encontrem Nos bolsos e no uné Paranga de dez, puxa de cinco Dentro do tênis, nos dedos do pé Escondo o flagrante, tá tudo limpo Dentro do tênis, nos dedos do pé Escondo o flagrante, tá tudo limpo 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 Economia do concreto Zinco, papelão, pouca água e calor Somos milhões nesse teto A gente é sem teto Mas empreendedor Corre caminho de pedra Terceira via entre a luz e a sombra O cachimbo no beco da tela Passa uma pedra ou segura essa bomba Corre caminho de pedra Terceira via entre a luz e a sombra O cachimbo no beco da tela Passa uma pedra ou segura essa bomba O cachimbo no beco da tela O cachimbo no beco da tela Ainda sonho em voar infinito Posso não ser mais o mesmo Mas ainda sonho em voar infinito Sonho em voar infinito Jô do Santos pedido Sonho em voar infinito Jô do Santos Dos dedos e no boné Paranga de dez Puxa de cinco Dentro do tênis Dos dedos do pé Escondo o flagrante Tá tudo limpo Dentro dos tênis Dos dedos do pé Escondo o flagrante Tá tudo limpo 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 Economia do concreto Zinco, papelão, pouca água e calor Somos milhões nesse teto A gente é sem teto Mais empreendedor Corre caminho de pedra Terceira via entre a luz e a sombra O cachimbo no beco da tela Passa uma pedra ou segura essa bomba Corre caminho de pedra Terceira via entre a luz e a sombra O cachimbo no beco da tela Passa uma pedra ou segura essa bomba O cachimbo no beco da tela O cachimbo no beco da tela Passa uma pedra ou segura essa bomba Avião sem asa Me dizem João dos Santos pedido Me dizem João dos Santos pedido Posso não ser mais o mesmo, mas ainda assim voar infinito Eu posso não ser mais o mesmo, mas ainda assim voar infinito João dos Santos pedido João dos Santos pedido Sonho voar infinito João dos Santos Sobe e desce escada Duvido que eles me encontrem João dos Santos pedido João dos Santos pedido João dos Santos pedido João dos Santos pedido João dos Santos pedido